E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E pro vídeo de hoje eu separei um dragão chamado Rebentador de Areia, um dos dragões mais gananciosos de todo como treinar seu dragão, que ficou conhecido pelos seus hábitos diferenciados. Mas antes de começar, eu queria dizer que aqui em cima no card vai estar anexado a primeira e a segunda temporada do Guia dos Dragões, beleza? Lembrando que a gente já tá no episódio 14 e sem mais enrolação, vamos começar logo que hoje vocês vão conhecer tudo sobre esse incrível dragão das areias. Rebentador de Areia ou Arrebatador da Areia, um dragão bem interessante que teve sua primeira aparição na série Dragões Corrida Até o Limite. Ele possui esses nomes pelo fato de ser um dragão que mora em ambientes com muita areia, como por exemplo desertos e praias. Além disso, quem deu esse nome pra ele foi o Melequento, no momento em que ele e o Solucio estavam perto dessa estranha criatura. O Rebentador se assemelha bastante a um pirata, porque toda a sua rotina é baseada em proteger seus tesouros. Embora eu tenha dito que ele mora em ambientes com areia, a única vez que vimos um dragão dessa espécie na série, foi no momento em que os cavaleiros viajam para os mercados do norte, revelando que não se enterram na areia por acaso e sempre analisam o local em que estão para saber se vale a pena esconder suas joias lá. O Rebentador de Areia é um dragão que faz parte da classe Mistério e ficou conhecido por seu estranho comportamento, escondendo e guardando pedras preciosas, joias e tesouros em enormes cavernas debaixo das areias e é quase impossível alguém escapar dali sozinho, porque como foi mostrado, ele possui uma habilidade de nadar pela areia, se movimentando com uma velocidade incrível e usando sua própria inteligência para pegar suas presas. No caso, esse dragão espera o momento certo e quando a vítima está desprevenida, ele rapidamente puxa elas para o subsolo, mas não se assuste, porque ele só vai atacar violentamente quando se sentir ameaçado, mais precisamente quando alguém está de olho em suas coisas. O Rebentador teve seu design inspirado em alguns lagartos, pois são animais que também moram em desertos e para deixar ele o mais parecido possível, resolveram montar a sua aparência com base neles, onde no resultado final acabou ficando mais parecido com o lagarto do que com o dragão. Isso não muda muita coisa, porque de toda forma ele continuou com um par de asas e ainda consegue soltar fogo. Então em relação a sua aparência, podemos ver que ele possui um corpo bem longo, semelhante a uma cobra, olhos azuis e um pescoço com algumas pontas afiadas. Ele possui quatro pernas, cada uma terminando com três garras, lembrando que as duas patas da parte traseira são um pouco mais fortes do que as patas que ficam na frente. Sua cauda é longa e seu par de asas é levemente maior do que o seu corpo em si. O Rebentador de Areia é um dragão de porte médio, podendo medir já na sua versão adulta aproximadamente 24 metros de comprimento. E agora que todo mundo conhece um pouco da aparência dele, podemos ir adiante e começar a falar sobre seu poder de fogo. Esse dragão é único juntamente com as suas habilidades, principalmente porque ele consegue disparar areia super aquecida que após colidir com alguma estrutura, passa a endurecer, ficando exatamente igual a um pedaço de vidro. No jogo Dragões, a ascensão de Berk é falado que ele solta vidro derretido, que se solidifica depois, mas não sabemos qual das duas versões realmente é a certa. Porém, da mesma forma, quando ele dispara o seu fogo, o jato se espalha e basicamente explode antes de endurecer. Quando o Rebentador vai em busca de algum inimigo, ele utiliza esse poder para prender a vítima em seu vidro. E é bom deixar claro que mesmo parecendo um vidro comum, ele possui algumas características bem legais, como por exemplo o fato dele ser opaco, onde é impossível passar algum feixe de luz através dele. Então podemos dizer que o Rebentador também utiliza seus disparos para se proteger da luz solar, que até o momento é a sua única fraqueza conhecida. Uma curiosidade é que sua fonte de alimentação não é baseada apenas na areia, mas também em alguns crustáceos e caranguejos, sendo uma das suas principais fontes de energia. E antes que vocês me perguntem aí nos comentários, para caçar comida, ele simplesmente espera ficar de noite, podendo ser considerado um dragão de hábitos noturnos. E isso até que faz sentido, porque em uma das cenas podemos ver que ele costuma dormir durante o dia, mas isso é apenas uma hipótese. Assim como o suspiro da morte e o grito da morte, o Rebentador também possui uma certa dificuldade com os raios de sol, onde o mínimo de luz já é extremamente perigoso para sua pele. Na série, foi mostrado que após esse dragão passar por um feixe, sua pele queima, causando dor e vermelhidão. Lembrando que não foi falado se outro tipo de luz também causa essa sensibilidade. Além de possuir um grande poder de fogo e conseguir cavar buracos na areia, ele é capaz de se movimentar carregando algum objeto pesado, revelando que mesmo sendo um dragão de porte médio, ainda possui uma grande força. Tirando o fato dele poder se camuflar nos montes de areia, fazendo dele um dragão furtivo, onde juntando todas as suas habilidades, facilmente ele consegue atacar e sair com o mínimo de barulho. Isso é um ponto positivo para ele, e o Rebentador provou ser muito poderoso, podendo superar a força de vários outros dragões da franquia. Dragões desse estilo são territoriais e gananciosos, como eu disse lá no começo do vídeo. Então, através disso, eu pensei que talvez os Rebentadores sejam solitários e não conseguem dividir os tesouros nem mesmo com os outros da sua própria espécie. Levando em conta também que só foi mostrado um durante toda a série, então podemos considerar ele um dragão raro e que dificilmente vai ser encontrado pelos vikings. A não ser que caiam no covil dele, né? Assim como aconteceu no episódio, onde o Rebentador construiu sua casa debaixo da praia, se tornando um grande problema para os comerciantes da região. Na sua versão Ásia de Titã, ele aumenta duas vezes de tamanho, ficando maior do que já é. Sua coloração fica com base no marrom, e o detalhe principal são seus olhos, que se tornam vermelhos flamejante, e outra característica são seus espinhos, onde ficam maiores e mais afiados, lembrando que essa versão dele só pode ser encontrada nos jogos de como treinar o seu dragão. O Rebentador de Areia apareceu de uma forma bem interessante na série, pelo menos na minha opinião. Ele foi apresentado com uma personalidade forte e com um comportamento arisco, sendo o fator principal que deu muita importância para ele. O que muitas pessoas querem saber é se ele pode ser treinado. Bom, gente, até então eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que ele não pode ser treinado. Assim como diversos outros dragões, ele já nasce com uma natureza hostil. E quando é dessa maneira, é bem complicado treinar, pois para chegar perto de um Rebentador sem ele te atacar é quase impossível. E nem mesmo o Soluço teve a coragem de se aproximar muito dele, então é melhor dizer que ele é um dragão que não pode ser treinado, beleza? Pessoal, por aqui se encerra mais um episódio do Guia dos Dragões, sendo hoje sobre esse maravilhoso dragão que é o Rebentador de Areia. Então, se você gostou e quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de sair, já coloca aqui nos comentários qual é o dragão que você quer ver aqui no próximo episódio. E não esquece de me seguir lá no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aí na tela para quem quiser. Lembrando que eu também tenho um servidor no Discord. Lá você pode fazer novas amizades, conversar e muito mais. O link vai estar aqui na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho